E aí? Bem-vindo de volta para Mary Alice 2! E aí? Vamos continuar! Dash e Call! Nós podemos movimentar em uma vez com Call! E aí? Você! Tem que ser eficientes! Além disso, nós estamos chegando de onde? Ah, ok! Acho que é pra usar agora o botão do... Movimentar o personagem simultaneamente Oh... Oh... Go! Go! Just go! Go Alice! While you're holding the call button, try the iron keys. Alice! Move your butt! F***! Não! Não! Não, eu não peguei o tesouro... Oh... Cri... Eu vou morrer... Go Alice! Go! Move your butt! Use that s***! Use that s***! Just catch that... Yay! Go Alice! Go! Nooo! Uh... Uh... Cadê? Uh... Control that s***! Oh, not! Uh... F***! 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 Just go! Yeah! Stage clear! Ah! It's done! Piece of cake! That's the first boss for you, Z! There wasn't a boss for both! Yeah! Aren't this game nice? Yes! But how hard can it be when they're both of us? There's still on... There's still on the very beginning! You've hardly even left the starting line! Sorry for all the simple stages, but yeah! It's just the beginning, after all! Things will get more interesting as we go! In a good way! Looking forward to it! In a good way! Yeah, me too! Me too! In a bad way! Coitada da Alice! Anyway, I found the Spring Street cookbook! Oh! So they have regular books here as well! As long as the book is from the outside world, the ingredients should be fairly normal! But don't you think it's fun collecting unusual ingredients on itself? Oh well! I suppose it's not so bad when you put it that way! Well, if you need to eat it, you live! There's no harm in being full! You should try your hand at Japanese cook too, at least! Hmm! Sei! I bet I've got Japanese! You'll never convince me unless you can make something delicious I can try! God damn it! They say the way to a girl's heart is to prove her stomach! Just leave it to me! Sei! I know some dishes so good they will make a squirrel! I don't make those kind of noises! Okay! We got what we want! So let's climb some more! Since I hear my children borrow some books I want to read! Please don't! Pffft! A little too late for that! Mwah! Oh well! You tried Alice! Use magic equivalently! Try pressing the magic button! It's gotta come in handy for something! Okay! Vamos lá! Ready! Go! I don't know what to do! There! Hmm! Hmm! I see! I... See! Where do I go? Ah! What the fuck?! It's a trap! Oh crap! Ok! Ah! Tem! Ah! Vamos pra p... Vamos pular aqui! Jogar um... Um... Um adol ali! Descer! Holy shit! Ah! Ah! Vamos pra cá! Ah! Aqui é uma armadilha! Aqui é um buraco não! Holy! What? Huh! Trampolin! Vamos mudar pra cá! Pegar ali! Oh! Crap! Será que aqui eu caio? Não! Não caio! Ah! Legal! Menos mal! Trabalho é menor na verdade! Vambora! Pular! Oh! Oh! Eu não... Não vejo... Eu não acho que é muito seguro aquilo não! Tá! 4 livros! Terminamos aqui o jogo! Yeah! Não! Just go! Yeah! Let's settle that! Ah! Yey! Next! Press it for time! Touch it! And it sets things into motion! Welp! It just... Let's just see what happens! Haha! Look... Just look like... Me enrolei! That just looks like me! Press the button and ask them later! Press button and ask later! Hahaha! Hahaha! Isso é uma coisa que eu faria! Oh! 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 O que? Go Alice! Charge! The time limits are shown in the top right corner on the screen. I have to be mindful of them. Mostra? Really? Okay. Ah, okay. Eu tenho que descer aqui. E... Vamos! Charge! Go! Oh, crap! Ah, só go! Go! Go, 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 go! Holy shit! No, no, no! Just come up! Come up! Come up! Four books! Just go! Already! Go, go! I wonder what the next stage is like! Yay! Next stage! The power of Reach! A dog of me could handle spikes just fine. Yours look like they're about to blow! Yeah! That's true. Let's go! Ready! Oh! Oh! Ah! Tem um espacinho ali em cima. Que legal! Vamos lá! Sobe, sobe! Oh! There's a gap here! I wonder if Shanghai can squeeze the truth. Yeah! Go, Shanghai! Boom! Headshot! Go, Shanghai! Again! Boom! Headshot! Go, Shanghai! Oh! Go, Shanghai! Ops! Acho que não preciso dar mais raão. Ah! Eu preciso subir mais. Vamos deixar ligado por enquanto. Vamos lá! Vamos lá! Ops! 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 É pra descer! God! God damn it! I think that's enough. Go, Alice! Go, Shanghai! 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 Vai, up. Vai, up. Ah, peraí, já tenho duas... Oh! Acho que já é o suficiente. Uh, go, Alice! Yay! Yay! Oh, não, não, não! Fica cima! No, fica cima! Oh, vamo fazer, vamo fazer assim, velho! Oh, não! Oh, oh, oh! Fuck! For demais! Oops! Uh, not my fault. Just get that treasure! Or not! Man! Go, Shanghai! Go faster, please... Okay! Let's do this, Alice! Okay, that's enough. That's enough! Go! Go! Get that key! Throw Shanghai! Throw Shanghai! Throw Shanghai! Get the other key! The other key! And jump! And jump! And jump! And jump! Jump! Jump more! That's enough! Just go! Oh, no! Oh, 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 oh! Droga! I'm just screwing things up! Que merda, velho! Tá, vamo terminar esse aqui logo, vai! Tá, eu confesso que não foi de propósito isso! Tudo faz parte do plano! Um plano maquiavélico! Que... Vai, Shanghai! Também! Eu vou pegar aqui a chave e jogar milhões de Shanghai's e uma delas vai explodir ali! E eu dessa vez não vou foder o jogo! Eu espero! Ok... Ok... Ahn... Só um instantinho! Alô? Ainda não! Não! Tchau! 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 Ah, tudo bem! Tchau! Não! Toma aí o telefone, vai! Tô gravando! Ok! Tem opções à parte! Onde é que eu... Eu sou Alice! Ok! Vamos des... Vamos subir um pouquinho, Marisa! E agora descer! Desce! 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 Go Marisa! Faster, por favor! E jump! Go Alice! Go! 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 That's enough! Go! Yeah! Opa! Yeah! Oh! Just go! Fuck yeah! O track was a bit faster! Hehehe! Ok... Tá! I think I screwed things up! But anyway! Para aqui! O vídeo! Valeu quem assistiu! E continuarei o próximo mundo no próximo episódio! Follows aí!